Sim, ela vai se arrepender por causa de relacionamento Porque cara, todo mundo O que todo mundo quer no final das contas É estar com uma pessoa Que você gosta do lado Você pode ser o cara mais filha da puta do mundo Querer comer todo mundo Cara que come todo mundo Chega uma hora que bate uma mulher do caralho Fudeu, agora eu só quero essa Entendeu? E com a mulher é a mesma coisa, cara Com a mulher é a mesma coisa Ela vai falar, caralho, eu quero esse O cara vai esculachar ela Aí ela, porra Eu quero aquele outro O cara vai esculachar ela Aí eu quero aquele outro Aí o cara vai aceitar Na primeira oportunidade o cara joga na cara dela Aí eu quero aquele outro O cara vai fingir e depois vai dar porrada nela Entendeu? Ah, eu quero aquele outro Vai ser uma pica, cara A única coisa que você tem que fazer É reconhecer os seus erros e se arrepender A mulher já está de saco cheio dele, cara Buscando a vontade de Deus Só isso, não é? Olha que está online aqui Quem é? Brigadeiro Ele tem uma mensagem para a Beissola Fala Aí, você é outro também, né Brigadeiro? Bota mais perto do microfone E aí, cara, querendo tirar o teu selinho Te levar para a porra Para dar uma curtida Uma ejaculada Você está no negócio da Bíblia aí, cara Porra Tu parece que não aprendeu porra nenhuma comigo, cara Caralho Tu é um sujeito casado Que você está falando dessas coisas, cara? Lembra dela hoje, cara Mostra que tu é um gordinho transante, cara Bota o birrinho para jogo Entendeu? Ela está toda na tua aí O olhinho dela brilha Quando ela olha para você Já elogiou teu cabelo Elogiou, porra A tua forma física Bota esse birrilho para trabalhar Tira esse bolendinho do saco aí, irmão Porra, não fica querendo converter a garota A garota está feliz, cara Ai, caralho Ela tem que procurar a felicidade verdadeira Que é a beatitude E você devia procurar isso também Eu já falei para você, Brigadeiro Brigadeiro, eu já falei para você Eu tenho minhas brigas políticas com você Mas eu estou rezando para a sua conversão também Ai, caralho Obrigado, mas eu só quero me converter Quando eu estiver quase indo para os caralhos já, cara Eu sei Eu sou o que é ele Eu acho que ela está gostando mais do Brigadeiro agora Ela quer chegar no último Ai, agora ela vai sair com o porradeiro, cara Caralho É uma foda Caralho Ô, Brigadeiro, careca tu já está Quando estiver na porta do inferno eu volto para trás Careca tu já está Eu tenho que falar com o Papa lá, cara Para melhorar o marketing da igreja Vocês ficam querendo convencer que a galera quer ir para aquela porra lá Todo mundo tocando harpa de branco Chato Gente, a gente não quer essa porra A gente quer, porra, é putaria É, entendeu É bem mais atrativo Meu Deus do céu, né Tá Gente, é, porra Gente, é isso, cara Aí, ó Tu não decepciona não, hein, cara Deve essa menina para tomar um vinho hoje, hein, cara Pelo amor de Deus Ai, caralho Muito bom, cara Obrigada, cara Vou contar uma piada aqui Que você acabou de me lembrar dela Meu Deus do céu Não, aqui é o seguinte Político morreu Aí chegou a morte Tu roubaste O próprio povo Mas por outro lado Também combateste os comunistas Então você poderá escolher se quer ir para o céu ou para o inferno Primeiro passarás um dia no inferno Depois um dia no céu E então tomarás tua decisão Aí o político foi passar um dia no inferno Chegou o diabão lá Ô meu caro colega Seja muito bem-vindo Ele de terno branco Charuto cubano Um monte de mulher Umas diabinhas Banquetes à vontade Ele se divertiu lá Passou um dia no inferno Aí agora vamos conhecer o céu Aí ele foi passar um dia no céu Tava lá os anjinhos Responde a língua gloriosa Corpores misterios Olha, olha É muito bonitinha a música Mas eu acho que eu vou escolher mais o inferno Então pega o levador para descer Desce lá Aí quando ele chegou no inferno Definitivamente O diabo estava fardado Deu uma coronhada de fuzil na boca dele Falou Seguinte, seu político Filha da puta Tu vai pegar essa pá E vai colocar merda Dentro do saco de plástico Aqui o resto da eternidade Filha da puta Ele, não Mas peraí Cadê o banquete? Cadê as mulheres? Eu estava em campanha Agora você me elegeu Piada com lição de moral no final O Cogos tem um argumento para tudo Último conselho Antes de desligar E vou ficar aqui torcendo Para tu representar Porra, gente Hoje aí Antes de ir embora Tu pede para ir no banheiro Que ali é a primeira direita Porra, meu irmão E dá uma lavada No garoto No querido Dá uma lavada Porque, porra Cueca com cheiro de mijo Porra Pironca com queijo Porra, é nojento Dá uma lavada legal Com sabonete Não sei o que Na pia mesmo Que se foda Lava na pia mesmo Ô, brigadeiro Brigadeiro Antes de desligar O pessoal não gostou muito não Do que você falou, velho Desrespeitou a mulher, né É, você viu Ela é muito desrespeitosa Você vai dizer de novo O que você falou Naquele corte da live lá O que? Você falou que Tá acabada Derretida e tal Pô, mas ela Ela tem que cuidar Da saúde dela aí, cara Ela tem que cuidar Essa menina tem que treinar Tem que se alimentar melhor Porra, ela não tá muito legal não Ô, Bençola Tô uma menina tão bonita Porra, entendeu Eu tô olhando O teu rosto Ainda não paguei As nove prata lá Mas tô tentado Acho que vou assinar hoje Pra dar uma olhadinha Se é bonita Porra Arrumou o cliente Da Bençola Da Bençola Sabe que Bençola Da Bençola é legal também Mas menina Bençola Da Bençola Essa carcaça aí, porra Pelo amor de Deus Ela vai contratar a FTW Então tá certo Agora vai contratar a FTW Vai melhorar Vai mandar um suplemento Brigadeiro Meio milhão De bolsominions ali, tá Essa porra Porra, mas Esquece o mito Valeu, Brigadeiro Tem que fazer episódio Com o Brigadeiro Com a Bençola Ai, caralho Meu Deus do céu Cara Imagina Imagina esse Esse podcast Do porradeiro Com a Bençola Com o Corvo Puta que o pariu Cara Caralho Meu Deus do céu Pois é O que eu tô falando aqui Desde o início Caralho Meu Deus do céu A menina chegou ali Com os olhos brilhando Pro Corvo Falou assim Porra, cara Eu acho que esse cara aqui Pode ser o cara que vai me salvar E o Corvo Quer meter Jesus Christ Pra salvar ela Pô, Jesus Christ Não tá nem aí, cara O cara tá vendo O que tá acontecendo Lá na guerra de Israel Caralho O cara O cara Porra Fez com que o Cogos Tivesse ali Com ela Pô, pra poder ter Uma noite maneira Tirar o Cogos Dessa merda Ele fica com esse papo chato Aí Caralho A mulher A mulher cansou dele, cara Se o porradeiro Tivesse aí E fosse um cara solteiro O porradeiro ia levar O Cogos Tá querendo pegar a mulher A mulher Tá querendo pegar o Cogos Se o porradeiro Tá ali E tá solteiro O porradeiro Leva ela É o mesmo negócio Lá do 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 Renato Gaúcho Lá do Botafogo O Botafogo Tá ali No campeonato inteiro Em primeiro lugar Aí o Palmeiras O Flamengo O Botafogo É o cara Que tá ali A noite inteira No ouvido da mulher Aí o cara Vai no banheiro Vem o Flamengo Fala três palavrinhas Ele pega E leva a mulher Pro motel Levou o título Caralho Ia ser a mesma coisa Que a mulher Foi ali Pra pegar o Cogos O Cogos Foi ali Pra pegar a mulher O Cogos foi tão chato Que chegou o porradeiro Ali ó Vambora Só que o porradeiro É casado Não vai fazer isso Porra Meu Deus do céu Cara Martina Olha pro Cogos aí E fala isso Porra cara Meu Deus do céu Vamos lá Vamos ver O que ela vai falar Tascaria um beijão Na boca dele Tascaria um beijo Na boca Tascaria Você aceitaria Cogos Eu não posso fazer isso Porque é pecado Caralho O Chad tem que falar Caralho É maluco Olha Eu já tive muito amigo Assim cara Eu já tive muito amigo Que eu tinha que dar ideia Na mulher E levar a mulher Até o cara Porque o cara É assim filho Caralho É foda É foda Aí o Chad tinha que falar assim Não acabou essa porra agora Acabou essa porra agora Vem aqui Martina Vem aqui Cogos Dá um beijo nesse gordo Dá um beijo nesse gordo Vai embora daqui os dois Olha eu tô bancando Já que o Cogos tá duro E a Martina não gosta Do cara que não banca Ela Eu tô bancando vocês aqui Vocês vão passar a melhor noite Aqui em São Paulo E depois vocês vão Pra um lugar maneiro lá Bancando pelo Chad Bancado pelo Chad Porra Caralho Cogos Meu Deus Cara Vai viver filho A vida é pra viver A gente só vive uma vez Cara A gente só vive uma vez Ele vai embora daqui E ele vai ficar pensando Nessa porra Calma Não é assim Tem condições Coloca uma condição Não tem condição Eu sou solteiro Ela é solteira Nós não podemos fazer nada Caralho Imagina o porradeiro Como deve tá O porradeiro deve tá Quebrando tudo Ela deve tá pior Que o nome do Moura Caralho Meu Deus do céu Cara O porradeiro tinha que ligar E falar assim Qual? Que faz o seguinte Igual o South Park Bota escuta Caralho Qual? Levanta Caralho Pega na mão dela Porra Pega no pescocinho dela Caralho Meu Deus Cara Meu Deus do céu Foi ao vivo Mandou 10 reais aqui Qual se a Martina se convertesse Você casaria com ela? Então A Martina É uma moça bonita É uma moça Que ela precisa se converter Abandonar todo o pecado Você acha ela inteligente? Inteligente Simpática Simpática Gente boa O que mais? Ela precisa abandonar essa vida E se ela abandonar? Porque ele tá dizendo Que ela vai se converter Não, mas aí não dá pra saber Porque aí Teria que ver O que Deus reserva Teria que discernir Se a pessoa certa Se apaixonar Se tiver aquela Aquela flecha de cupido Como dizem Tem que acontecer naturalmente É Não dá pra definir Assim pro decreto Mas a Martina É uma moça Você tem tudo pra Pra ter um excelente relacionamento Mas você tem que abandonar Pra ser uma dona do lar Recatada É, mas você tem que Se arrepender Encontrar Jesus É, é isso que eu ia te perguntar Depois dos 30 Tal Que você vai Então aí pode ser Parar com a profissão O trabalho Você vai querer ter filho Você já falou Sim Vai querer ter filho Você se vê Casada com um homem Vai virar conservadora do lar Então Não Não? Não Virar uma mãe Muito Cara, eu quero ser uma mãe Que possa tipo Ó, você é monogâmica Certo? Você vai querer Um cara fiel Sim E você também vai ser fiel Você vai cuidar do seu filho Mais ou menos Imagina, se você tiver uma filha Você gostaria que ela tivesse A mesma atividade profissional que você? Não, porque ela vai ser rica Vamos supor que o Xandão Eu não esperava essa resposta Vamos supor que o Xandão Confiscasse todo o dinheiro da sua família Eu achava que ela dizia que sim, cara Agora eu fiquei surpresa Aí vamos supor que Vocês voltem a ter a condição financeira Que você tinha na sua infância Você gostaria que a sua filha trilhasse esse caminho profissional? Não Isso que eu fiz Que eu decidi pra mim A minha escolha Foi num momento que eu precisava E depois virou Porque eu vi que era um dinheiro fácil Mas se eu pudesse ter uma filha E tipo Que ela tivesse um futuro bom Estudasse, trabalhasse Conseguisse uma carreira boa E conseguisse tipo Ganhar dinheiro de uma forma boa, né Porque porra Quando eu tinha 19 anos Eu ganhava 2.800 Que já é muito pra uma pessoa que tem 19 anos Mas não dá pra morar sozinha Você era vendedora no shopping, né? Uma coisa assim? Sim Você falou que você trabalhava no shopping O que você vendia lá? Capa e película de celular Essa é uma profissão digna Se tivesse começado o debate com essa pergunta Eu não tinha Capinha de celular é importante O meu se não fosse a capinha Eu tô todo quebrado? Então, mas se não fosse ela Eu nem teria mais o HD dele Capinhas são importantes Então, é uma profissão digna Mas eu faço a felicidade de outras pessoas agora Mas veja Você tá concordando comigo Você não queria que a sua filha Tivesse que se submeter A isso Não trouxe Porque o cabo não? Não, eu achei que ia durar Ela tá concordando comigo Eu pergunto Ela não queria que a filha dela Tivesse que se submeter A ter essa atividade Ela respondeu tudo Acabou o debate Intuitivamente você sabe Que a sua atividade Não condiz com a sua dignidade De filha de Deus Mas não tem nada a ver com Deus isso Eu não quero que a minha filha Trabalhe a mesma área que eu Porque eu acho que ela não precisa Da exposição que eu tenho Você está intuindo Que essa exposição Não condiz com a dignidade De mulher de você Ou da sua futura filha Não Você tá concordando com tudo que eu falei? Não tô Tanto é que se você puder escolher Você escolheria uma outra profissão pra ela Sim, mas é por conta da exposição Não tô falando de Deus Não tem nada a ver com Deus Por conta da exposição Por conta de seja lá que motivo for Você concorda que essa não é algo Que te torna nobre Que dignifica Mano, eu só não fiz essa pergunta pra ela Porque eu achava que era óbvio Eu falei, ah, ela vai falar que sim Que ela vai aceitar a filha Se você aceitar a sua filha Não, claro que ela aceitaria a Maria Filha Mas ela não escolheria isso Pra própria filha se ela pudesse Porque ela tá concordando Que não é uma coisa Que torna ela elevada, nobre, digna Mas eu nunca falei isso No fundo você sabe Que você prefere escolher Uma coisa mais elevada pra ela Eu quero que ela possa trabalhar E uma coisa que ela goste E não porque ela precisa Eu quero muito isso E se ela pudesse trabalhar Numa coisa que ela gosta O que seria? Vamos lá Se vocês pudessem trabalhar Numa coisa que vocês gostam O que seria? Eu trabalharia ou com futebol Ou gostaria de trabalhar Numa empresa de videogame O pessoal falou assim, ó Chama a Yanka pra participar da live Quem é a Yanka? É ela? É Como é que você sabe Que tá aqui dentro? Não, você já falou assim Bastante sobre, sei lá A relação com sua mãe Com seu pai Mas você falou que você veio De uma realidade muito pobre Que tipo de pobreza exatamente Você experimentou? Existem vários tipos de pobreza O meu acredito que não foi extremo Pobreza não chegou a esse limite Mas a minha mãe e a minha avó Elas vieram do interior Lá do Rio Grande do Sul Porque elas viram uma propaganda No rádio Que tinha uma oportunidade De empregada doméstica Em Porto Alegre Aí a minha avó Isso é uma loucura Porque eu pensei que era mentira Mas eu descobri que é verdade Faz alguns anos Ela deu uma machadada Na cabeça do meu avô E fugiu com a minha mãe Que na época tinha 15 anos Mas matou? Não Mas eu conheci meu avô E ele tem realmente A marca da machadada Na cabeça E ele não Foi de raspões? Ficou a marca aqui E ele não lembrava Quem era a minha mãe Ele só não lembrava Qual o nome da minha mãe Isso aqui é muito puta Enfim Daí elas vieram pra cá Viraram uma empregada doméstica As duas pra mesma moça E aí essa moça Ficou muito grata por elas Viu que elas estavam passando Por uma condição difícil Elas moravam com essa moça E deu um terreno pra elas Que foi minha casa Até os meus 18 anos E a minha mãe Continuou Como ela veio dessa Dessa situação Ela continuou sendo empregada doméstica Toda a vida dela Ainda hoje Ainda é hoje E ela ainda é porque ela quer Você já tentou aposentar sua mãe Já porra Dou um salário pra ela mensal E mesmo assim É uma coisa que ela gosta de fazer Ela trabalha Há 13 anos na mesma casa Então não é como se fosse Tipo Ah Um trabalho É meio que Com uma família pra ela Então não é a mesma casa Que ela trabalhou Ela mudou Ela mudou Essa mulher Que deu o terreno pra ela É medindo hoje em dia E ela é uma pessoa incrível E aí a minha mãe Depois de um tempo Começou a trabalhar em outra casa Que daí a casa dessa moça Ela trabalha até hoje Entendi E você falou por exemplo Assim que você começou a trabalhar Com 14 anos Mas não porque tipo Eu tava passando necessidade Porque eu não tinha comida em casa Ou algo do tipo Foi porque A minha mãe Desde que eu comecei a crescer Entender as coisas da vida Ela sempre empreendeu Tipo ela tinha um mercadinho Ela tentava fazer outras coisas E aí eu quis fazer algo diferente Entendi Você acha que Sei lá Esse seu lado Empreendedor Marqueteiro Então vem da sua mãe Você chegou a falar pra ela Sobre isso Não quero chorar aqui Porque eu acho Eu digo Não quero falar sobre isso Talvez Tá bom Desculpa Tá É que eu não falo muito Sobre esse podcast Não Então tá bom Desculpa Nada Eu vou dar risada Na minha cara depois Mas é algo foda Bem foda Tranquilo Vamos Mas tá tudo bem Fica tranquila No seu tempo Tem água? Não Coitada menina Ali dentro tem um coração Ali dentro tem um coração Foi ela Mãe e avó Três mulheres O avô que era maluco Tomou uma machadada na cabeça O pai Que nunca foi presente Imagina quantas coisas Elas não passaram Porque esse choro aqui Olha quantas lágrimas saiu Ali Não falo muito sobre esse podcast Não Então tá bom Desculpa Vai ver Essa é a diferença De um choro real Pra aquele choro merda Que a gente vê aí Choro do Nando Moura Choro daquela gorda lá Dora Gordureira Choro do Rodrigo Faro Choro do Ciro Gomes E aí eu quis fazer algo diferente Entendi Você acha que Sei lá Esse seu lado Empreendedor Marqueteiro Então vem da sua mãe Você chegou a falar pra ela Sobre isso Não quero chorar aqui Porque eu acho Eu digo Não quero falar sobre isso Tá bom Desculpa É que eu não falo muito Sobre esse podcast Não Então tá bom Desculpa Nada Eu vou dar risada Na minha cara Depois Foda A mãe A mãe deve ter vergonha Com certeza Né cara Ninguém aceita Mas a mãe Não deixa de amar Mas tem um problema aí Tem um problema aí Ela não parece ser uma menina ruim É uma menina boba Né Uma menina boba Que eu acho que um dia vai Acabar se arrependendo disso Porque o dinheiro Cara A partir de um momento Ele não faz diferença Né A partir de um momento Ele não faz diferença E as vezes ela vai achar Que dentro dela As coisas que ela fez Não importa Que ela é uma menina bacana E que ela deveria ter uma chance Com um cara bacana Só que o mundo Não vai reagir assim Entendeu É foda cara É foda Que é tipo assim Os amigos A galera que tá perto Filho Não Não tem nenhum amigo Pode ter certeza Pode ter certeza Que se ela precisasse De um rim Quem ia dar pra ela Ia ser a mãe Os amigos Some tudo Então ela parece assim Pô até te dou o rim Não tem como tu Me ajudar financeiramente Não E ela sabe disso Ela sabe disso Esse choro aí É por causa da mãe Por causa dela Com a mãe Tá E eu sempre Eu sempre disse Que Pô Menina nenhuma Precisa fazer isso Precisa tirar a roupa toda Já tem otário suficiente Pra dar dinheiro Sem que elas tirem a roupa Entendeu Já tem muito otário Pra dar dinheiro Sem que elas tirem a roupa Ela podia só ficar instigando Igual aquela outra lá Paolina Catarino Porque lá é a mesma merda Que ela Né É a mesma merda Que ela Ela podia fazer isso É só que Ela foi por outro caminho Cara Que foi um caminho escroto Foi um caminho escroto E que eu acho que ela vai Se arrepender Por exemplo A Catarina Paulino Você não pode falar nada dela Ah Tô sendo esperta Só isso Eu sou esperta Tira o dinheiro dos trouxas Agora ela Não Ela é Puta E não adianta Que nenhuma mulher Gosta de ser chamada De ser chamada de puta Isso não é motivo de orgulho Então pode ter certeza Que tem muita mágoa Escondida Atrás desse sorriso Aí Pode ter certeza E outra coisa Cara É foda você Você Estar numa situação Onde as pessoas Ficam desjulgando O dia inteiro E falando Que você vai se arrepender Ela tá numa mesa ali Com três caras Falando que ela Não tem valor Como mulher Que ela Vai se arrepender É foda Tipo assim Eu também acho Que vai se arrepender E ela precisa manter Aquela porra ali É uma situação Né Tipo assim Às vezes ela fala assim Ah Vou parar Eu acho que ela já é Uma influenciadora Ela poderia parar E pensar Porra Agora eu posso Tentar militar Pra que as meninas Não façam como eu Talvez Né Porque realmente É muito difícil Cara Porque realmente É muito difícil Porque só quem trabalha Aí fora Sabe a merda que é Tomar tapa Na cara do patrão O cara te enraba Bate na tua bunda Te manda embora Manda procurar os direitos Na justiça Chegar cedo O cara já chega Se chegar atrasado O cara já chega te bandando Cospe na tua cara É uma foda Cara É uma foda A mulher tem a oportunidade De ganhar um dinheiro assim Quando a pessoa tá triste assim E ela não tem ninguém De verdade Pra chegar ali E dar um abraço nela Essa é a pica Essa é a pica É eu achei que poderia Poderia ter rolado Um papo Mê Mas Não sei Os caras ficaram tentando Sei lá Caramba Sei lá É não sei Mais descontraído E tal O Kogos quis converter A mulher mesmo Isso aí é pura besteira É um problema dela Com ela mesmo Aí eu fico Não sei assim Porque a gente não conhece ela Mas Por exemplo Tem as outras mulheres aí Dessas porra Que eu nem paro pra ver Um monte de vagabunda Não tenho menor interesse nelas Mas ela Não sei Ela parece ser gente boa Por exemplo Aquela Catarina Paulina Eu nem perco nem meu tempo Aquela porra Não gosto de tirar dinheiro De trouxa Não Eu acho ela mais sincera Pelo menos ela é mais sincera Galera Eu vou chegar lá Agradeço a participação de todos É nóis Tamo junto Um grande abraço Deixem o like aí Antes de sair da live Beleza E é isso aí Tamo junto É nóis Até a próxima Fui Tchau